Carlinhos Almeida, prefeito de São José dos Campos, foi sabatinado neste sábado pelo Conselho de Leitores do jornal Ovale. O encontro aconteceu na sede do veículo, em São José dos Campos. Em pouco mais de uma hora, 12 dos 14 conselheiros fizeram duas perguntas cada ao prefeito. Os temas dominantes foram saúde e transporte. Confira agora os principais momentos da sabatina com Carlinhos Almeida. A gente tem feito operações em garagem, de madrugada, em ponto de ônibus. Além disso, nós também acertamos com as empresas alguns investimentos. Então a volta dos ônibus articulados e principalmente a integração a partir de novembro, integração 100%. Inclusive no sentido de ir e volta, que hoje não existe. Então a pessoa que tem o bilhete, que tem aquela validade de duas horas, ele vai poder ir e voltar se ele fizer essa viagem nesse prazo de validade do bilhete. Isso vai ajudar muito, por exemplo, mães que têm que levar um filho, às vezes um filho com deficiência, ela tem que levar na instituição e voltar. Hoje, ela acaba pagando essa passagem de volta. Com um sistema desse, ela vai poder fazer essa viagem com uma única tarifa. Além disso, a gente tem implantado outras melhorias, até usando as novas tecnologias. Então nós estamos com uma experiência agora da internet nos ônibus. E a partir de novembro também, nós vamos colocar biometria, identificação biométrica nos ônibus. Provavelmente por identificação facial. Isso vai ser importante porque hoje o idoso, ele tem uma carteirinha que tem a validade. Todo ano ele tem que ir lá e renovar essa carteirinha. Aí ele fica, são filas assim, vergonhosas, né? As pessoas são submetidas, ele fica um horas. Pessoa de 70, 80 anos de idade. E com a identificação biométrica, nós vamos poder acabar com isso. E também, evidentemente, vamos combater fraudes que existem no sistema e que, muitas vezes, as pessoas imaginam o seguinte, não, essa fraude prejudica a empresa. Na verdade, ela prejudica o sistema. Porque quando alguém que deveria pagar não paga, quem paga é o conjunto do sistema porque você tem um subsídio cruzado, né? Então a gratuidade, a meia passagem que algumas pessoas corretamente têm, legitimamente têm, ela é paga pelos outros usuários que pagam a tarifa inteira. Isso é o seguinte, é que as organizações oficiais contratadas pela Prefeitura, elas precisam ser fiscalizadas e cobradas aquilo que estiver previsto no contrato. E foi o que nós fizemos, por exemplo, em relação à SPDM. A SPDM foi a mais debatida durante a campanha. Por várias vezes eu falei, nós vamos cumprir o contrato. Tinha até pessoas mais próximas de mim, com ligação partidária, que não gostavam disso, que me diziam. E eu falava, olha, eu não posso te enganar, é o que eu penso e é o que eu vou fazer. Então, se eu for eleito, eu quero que as pessoas saibam disso, que eu não vou romper o contrato com a SPDM. Agora, nós vamos fiscalizar esse contrato. Tanto que colocamos lá o doutor Ayrton, que é o médico da rede, um profissional qualificado, para fazer exatamente esse papel. E quero dizer mais, nós estamos renovando com o Provisão, mas estamos cobrando uma série de coisas do Provisão. O Provisão sempre foi identificado como, digamos, sendo mais próximo da gestão anterior. Talvez porque durante a gestão anterior foi feita uma parceria muito maior com ele. mas eu deixei claro durante a campanha e depois que o Provisão não seria, sabe, colocado de lado por conta dessa visão de que ele tinha uma relação melhor com a gestão anterior. Tanto que hoje nós fomos lá no Provisão para acompanhar o segundo dia de participação deles num mutirão de cirurgias de hérnia, que eles não faziam na gestão anterior e que nós estamos fazendo agora dentro do mutirão. E digo mais, nós ampliamos as parcerias, Santa Casa que não tinha, GAC que não tinha. E se for preciso fazer outras parcerias para melhorar o atendimento, nós vamos fazer. Mas sempre com essa visão. Eu não posso terceirizar aquilo que é a obrigação da prefeitura, que é a gestão no sentido de dizer o seguinte, olha, as pessoas têm que ser atendidas e têm que ser atendidas com esse padrão de qualidade. E se eu contratei sem cirurgias, e se eu paguei sem cirurgia, tem que ser feito sem cirurgia. Eu acredito que as cidades do porte de São José têm que fazer uma opção clara por priorizar o transporte coletivo. O veículo leve sob trilhos, o projeto foi desenvolvido pelo Cândido Malta no IPLAN, foi apresentado no final do ano passado. Ele não foi totalmente desenhado. Como é que ele vai se integrar ao transporte de ônibus? Como é que vai ser essa integração tarifária, o custo? Qual o custo da operação versus o que você arrecada de tarifa? Esse trabalho não foi feito. Nós estamos nesse momento, além de cuidar do contrato com a Caixa e com o Ministério das Cidades, nós estamos aprofundando esses estudos, porque é um investimento pesado. Se fala aí em torno, dependendo do projeto, 35, 40, até 50 milhões de reais o quilômetro do VLT. E ele é bem diferente de um trem e ele é bem diferente do metrô. O metrô tem um custo aí que eu entendo que não se viabiliza para uma cidade como São José. A vacina para a gripe tem um protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema Único de Saúde, que segue padrões internacionais. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tem um problema da gripe, a gente tem um problema também da meningite, que são coisas que evidentemente deixam as pessoas preocupadas. E é importante que as pessoas se preocupem com isso e o pessoal nosso da Secretaria de Saúde tem feito uma série de atividades e orientações para os profissionais que estão na ponta, para a gente garantir a identificação mais rapidamente possível, orientação, profilaxia. Mas a gente tem que tomar o cuidado, porque a correta e justa preocupação não pode virar também um alarmismo. Então, em relação à gripe, o que é fundamental? Aqueles cuidados que a gente sabe quais são. Evitar as aglomerações, a limpeza das mãos. As pessoas falam muito no álcool, mas simplesmente lavar a mão com sabão já ajuda muito, né? Identificando os casos, encaminhar os casos, né? Porque a gente não pode sair fazendo uma vacinação fora daqueles protocolos, né? Porque, como eu falei, não é só o problema da gripe H1N1 que nós temos, né? Você tem outras situações e todas elas seguem protocolos que a gente precisa seguir, né? E se a gente seguir, a gente consegue passar pelo problema, né? Sem comprometer em nada a saúde das pessoas. O meu balanço é bastante positivo, né? Acho que a iniciativa do jornal de trazer o prefeito São José dos Campos aqui, para responder a perguntas de pessoas que moram na cidade, que têm interesse direto em como atua a administração, em termos de promessas de campanha, no trabalho do prefeito. Eu acho muito válida, muito importante essa iniciativa do Vale e disposição do prefeito de estar aqui respondendo diretamente as perguntas do Conselho de Eleitores. Acho que foi muito bom, porque, de certa forma, aqui eu vi uma série de questões que são preocupações, dúvidas, angústias e até críticas da população, né? E quem administra uma cidade importante como São José, quem ocupa um cargo como o cargo do prefeito, tem que estar aberto a ouvir, né? Porque ninguém está livre de cometer erros, ninguém é perfeito. Eu sou prefeito, não perfeito, né? Então, eu acho que contribuiu bastante aqui também para a minha reflexão, acho que eu pude esclarecer alguns pontos, mas também pude ouvir coisas que depois eu vou pensar e até, eventualmente, aproveitar aí no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu acho que o encontro foi uma conversa franca entre os conselheiros e o prefeito. Ele respondeu a todas as perguntas, as perguntas foram pertinentes, um leque grande de temas foi discutido, de educação, transporte, orçamento, saúde. E eu acho que essa é a pergunta, as perguntas que foram feitas, são as perguntas que estão na cabeça do cidadão, a cabeça do leitor do jornal, do leitor de São José. Então, essa diversidade de temas e essa, às vezes, até uma pergunta mais violenta, uma pergunta mais direta, é o que o cidadão pensa na rua. Então, acho que o conselho fez esse papel de representar o cidadão em contato direto com o político.